E aí, aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! A verdadeira, estamos nós aqui atualizando os dados do açude Castanhão. O açude Castanhão tem uma capacidade de 6.700 hectômetros, o que coloca ele como o maior reservatório de água do Brasil. Seu volume hoje é de 1.399,42 hectômetros cúbicos. Hoje, dia 28 de 4 de 2022, está na cota 86,52, com 20,89% da sua capacidade. Régua de 100%, onde está a água aqui do Castanhão? Nas últimas 24 horas teve um aumento de 26 centímetros. Teve um aumento do volume de mais 31,61 hectômetros cúbicos. É muita água, aventureiros, é muita água. Isso aqui, só o volume de água que pegou de ontem para cá, aventureiros, dá para encher um bocado de açules em pequeno aqui no estado do Ceará, viu? Está tendo uma vazão de 1.899, mas a parte do eixão de 1.681 litros por segundo. Um total de 3.580 litros por segundo. Isso é a água que o Castanhão está soltando. 1.3.580 litros por segundo. O aporte, aventureiro, 2020, 2021 e 2022. Janeiro de 2020 perdeu 77 centímetros. 2021 perdeu 63 centímetros. Em 2022 ele ganhou 36 centímetros. Em fevereiro de 2020 ele ganhou 83 centímetros. Em 2021 ele ganhou 58 centímetros. Em 2022 ele perdeu 11 centímetros. Em março de 2020 ele ganhou 12 metros e 22 centímetros. Em 2021 ele ganhou 39 centímetros. Em 2022 ele ganhou 6 metros e 83 centímetros. Em abril de 2020 ele ganhou 3 metros e 57 centímetros. Em 2021 ele perdeu 44 centímetros. Em 2022, até o presente momento, vai ganhando 2 metros e 62 centímetros. O aporte do ano, aventureiro, do Castanhão de 2020, ele fechou o ano positivo em 12 metros e 73 centímetros. Em 2021 ele fechou negativo em menos 3.24 metros. E em 2022 ele fechou, até o primeiro momento, está fechando com 9 metros e 70 centímetros. O açude Castanhão está faltando 19 metros e 42 centímetros para sangrar. Beleza? Show de bola e aqui foto as ações do açude Castanhão. Tom Aventuras, família sob rodas. Tom Aventuras, família sob rodas.